gente boa noite é agradecer aí a presença de vocês a disponibilidade como disse o professor Lupercio né a gente não tem muita opção para sair de casa mas eu acho que é uma opção estar aqui né ainda que nós não possamos sair de casa mas todos estão aqui por uma opção é uma boa causa né eu sou a professora Fabiana Cabreira sua atualmente é na Universidade Metodista como coordenadora pedagógica na nos cursos de educação à distância estou também na coordenação dos cursos de alguns cursos de lato senso e hoje nós tiver nós estamos aqui com a presença do professor Lupercio Riso que além de um grande profissional é um amigo também nós já trabalhamos juntos muitos inclusive neste curso de docência no ensino superior no qual o professor Lupercio em outra instituição era coordenador né o professor Lupercio ele é doutor pela filosofia da educação na USP mestrado em educação é pedagogo também pós-graduado em docência no ensino superior atualmente ele coordena os cursos de graduação Senac é atua como consultor pedagógico e tem bastante produção e tem feito um caminho muito significativo no sentido de pensar aí a a formação dos professores então ele tem aproximado os profissionais da educação algumas reflexões principalmente nas redes sociais né depois quem tiver oportunidade de acompanhar o trabalho do professor Lupercio ele tem disseminado aí algumas reflexões muito pertinentes não só sobre docência mas especialmente sobre as questões da docência no ensino superior bom a gente tem feito aqui na universidade metodista algumas atividades no sentido de apresentar também né os cursos e contar com pessoas que possam aí contribuir com essas discussões então curso de pós-graduação em docência no ensino superior a distância aqui da universidade busca de fato essa formação é para constituição deste docente que vai atuar na universidade né então é é nutrir espaços para pensar aí os saberes pedagógicos necessários para essa docência né o espaço da da sala de aula como espaço de trabalho e não só como um espaço aí de complementação de renda então a gente precisa pensar a necessidade da formação desses profissionais por isso fiz o convite ao professor Lupercio que de prontidão aceitou o convite né para discutir com a gente aqui a questão da docência universitária em tempos de pandemia então a gente tem acompanhado que tem várias atividades aí nesse sentido né a questão da pandemia mas porque que a gente insiste neste tema né pensando principalmente na questão da formação desses profissionais como tem ressaltado a necessidade da formação permanente dos profissionais da educação né então é um momento em que a gente percebe o investimento nessa formação mais uma formação fundamentada epistemologicamente né e não formação reduzida a técnicas como Lupercio vai colocar aqui para vocês um anual dicas mais uma é uma docência é intencional né e refletido então por isso que a gente abriu esse espaço para essa discussão professor Lupercio seja bem-vindo é como ele colocou aqui vai ser mais um diálogo tá então não é aula mas vai ser um diálogo então eu estarei acompanhando aqui no chat as manifestações de vocês para que a gente possa então abrir o diálogo proposto pelo professor Lupercio Boa noite a todos é um prazer estar aqui agradeço o convite da Fabiana com o tempo a nossa profissão a docência vai nos ensinando algumas coisas e vai nos dando algumas lições e eu acho que dentre elas por vezes a a generosidade é digo isso pelas palavras da Fabiana extremamente generosas em relação a minha pessoa meu trabalho aquilo que venho desenvolvendo na educação ao longo do tempo aquilo que venho tentando enfim fazer eu vou escolher um caminho aqui que é o caminho trilhado sem sem muito ensaio tá sem muito sem uma trilha é muito definitiva definida sem um caminho único é penso eu que é sozinho se vai longe mas quando nós vamos juntos quando nós vamos coletivamente a gente vai mais consolidado então tô dizendo isso na perspectiva de que é a minha ideia que que nós possamos conversar muito mais aqui eu ouvir vocês também e a partir das interações de vocês que a gente possa que nós possamos e conversando e dialogando tirando dúvidas enfim encontrando caminhos e possíveis respostas até porque a gente tá falando aqui de duas condições é que elas não são paradoxais elas são complementares também não são contrárias que é o fato de que a educação ela é algo muito antigo não é inerente e intrínseco à existência humana a nossa capacidade de 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 ensinar e de aprender aprender pela pela mímica aprender aprender pela teoria aprender pela retórica aprender olhando aprender fazendo então falar de educação é falar da ação talvez mais elementar e mais talvez a mais antiga uma das mais antigas da humanidade falando educação no sentido da educação enquanto vida né aí se a gente for usar um pouco de né que não é preparar para a vida é a própria vida então na educação enquanto viver viver e compreender a assimilar o mundo e a partir daí mas ao mesmo tempo a gente vai falar também é uma situação nova que a situação a gente vive hoje que a situação da pandemia a situação do isolamento da virtualização do em si então percebe que hoje a gente tem aqui é uma situação que alguns chamam de construir o muro e o andame ao mesmo tempo outros chamam de trocar a roda do carro com o carro em movimento é mais ou menos o que a gente está fazendo a educação não para e a gente vai tentar trocar tentando trocar a roda do carro em movimento a gente tem que dar soluções mas não se vira a chave né em educação assim virar a chave passar a fazer de um jeito e não de outro mas ao mesmo tempo numa certa perspectiva né a gente não tem muito tempo para reflexão pelo menos no momento atual menos no momento que a gente está é caminhando aqui então é assim sendo é eu não vou ter a ousadia de ter uma uma fala única no sentido de receita de bolo no sentido de um caminho de como de como de como de como fazer de como ser o melhor professor mas vou falar um pouco sobre o que eu entendo do cenário atual das dificuldades que eu tenho visto com os professores os quais eu coordeno e das dificuldades que eu tenho vivido também enquanto professor coordeno numa instituição sou coordenado em outra instituição e vivo numa situação bastante peculiar porque tenho dois filhos universitários aqui se a gente pensar na perspectiva do na docência no ensino superior então por vezes aqui nessa mesa que eu estou a gente tem uma parte da mesa eu dando aula na outra parte da mesa os meus filhos tendo aula numa instituição um tanto quanto diferente e por coincidência faço uma consultoria na área de formação de professores na universidade que meus filhos estudam então é curioso percebe a gente joga dos dois lados aqui e com isso a gente tem uma possibilidade de visão mais abrangente a Fabiana colocou uma questão que é por ela que eu gostaria de começar que é para ela que eu gostaria de ingressar nesse assunto e mais uma vez peço a vocês que me interrompam quando quiser façam perguntas comentários e a Fabi está aí para me ajudar e ela vai moderando e conversando com a gente tá então o que acontece a Fabi eu vou usar como porta de entrada para o assunto o que a Fabi colocou no sentido do professor não ser aquele que complementa rendas né pensando na perspectiva do professor universitário daquele que se vê de fato como professor o que significa ser professor o que de fato significa ser professor quando eu estou usando a expressão o que de fato não quer dizer que com isso eu esteja fechando um perfil ou um modelo de professor ou um modelo de docente porque isso não existe para cada situação para cada contexto eventualmente você tem um professor mas eu costumo dizer e essa semana disse isso muito querida que assim tudo aquilo que a gente faz a gente precisa fazer com o coração a gente precisa colocar o coração em tudo aquilo que a gente faz e eu acho que para muitas coisas na nossa vida a literatura nos ajuda a literatura nos auxilia nos últimos anos eu venho me dedicando a ler muito sobre filosofia e educação também venho caminhando para a leitura na área de gestão de pessoas por conta de uma migração profissional que a vida me colocou e tenho tido na verdade não muito tempo de ler aquilo que as vezes a gente quer ler e a gente gosta de ler tem o que a gente precisa e o que a gente gosta nós que trabalhamos profissionalmente em educação sabemos isso e aí mas uma das coisas que volta e meia eu retorno a esse livro a essa literatura e ela me ajuda muito em algumas frases vocês talvez estejam imaginando que ter doutor em filosofia ou mestre em educação que talvez eu pense em uma dinâmica ou algum texto ou algum livro de mil páginas escrito por um grande filósofo que são importantes e que a gente lê mas eu tenho lido muito ultimamente Pequeno Príncipe e Pequeno Príncipe tem uma frase que eu gosto demais demais e ele diz assim que o essencial é invisível aos olhos quando nós falamos que alguma coisa é invisível aos olhos e por isso mesmo é essencial é aquilo que a gente só pode ver na sua inteireza aquilo que a gente só pode ver quando a gente se dedica a isso de uma maneira a entregar o nosso coração eu tenho muitos professores e tenho muitos colegas e tenho muitos amigos de profissão que se dizem professores universitários mas que não necessariamente adotam isso como uma prática de vida eu não sou da opinião que ser professor significa ter dom muito pelo contrário discordo radicalmente dessa ideia acho que ser professor implica em acreditar naquilo que se faz colocar profissionalismo dedicação tempo estudar se preparar para isso e aí a gente percebe na docência universitária muito desse perfil do professor que em alguns lugares a gente vai chamar de dador de aulas ou algo parecido na perspectiva em que o professor ele vem para a sala de aula e ele vem para a faculdade mas ele não se sente parte e aí eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há pouco tempo eu faço parte de banca de contratação de professores contrato professores e aí ao contratar um professor o professor meus alunos sabem dessa história o professor ele veio fazer um teste para dar aula no curso de controladoria e finanças e aí o que acontece a gente perguntou para ele ao longo ele fez a aula teste e falou sobre finanças obviamente sobre algumas questões específicas da área questões essas que sinceramente não conheço mas eu estava na banca para pensar a questão didática do professor e aí fiz uma pergunta para ele perguntei para ele professor o que que você tem lido sobre educação qualquer coisa ele me olhou assim com uma cara de não muitos amigos né e eu pedi para ele perguntei para ele assim professor a educação ela é extremamente democrática quando nós falamos em educação você tem vários autores de várias vertentes uns que defendem uma linha de pensamento outros que vão para um outro caminho uma outra abordagem eu obviamente não estou aqui pedindo para que o senhor me fale a melhor ou a pior eu só quero saber o que que o senhor está lendo aí ele respondeu assim para mim olha professor ele me chamou de professor também e disse assim olha professor na verdade eu não tenho lido nada eu não leio nada sobre educação porque não é minha área eu vou repetir porque talvez tenha ficado estranho para vocês num processo seletivo para a contratação de um professor eu perguntei para o professor o que ele lê em educação sobre educação e ele disse para mim professor eu não leio sobre educação porque não é minha área ele veio da aula de controladoria e finanças você percebe que há aí na fala dele uma grande um grande problema e uma lamentavelmente e uma grande realidade no ensino superior no Brasil notadamente que é o fato de que você tem muitos professores que vão dar aula no ensino superior mas que não estudam educação estudam apenas a sua área de conhecimento hoje eu sou coordenador de um curso que não é de educação eu coordeno curso de graduação em recursos humanos gestão de recursos humanos então boa parte dos professores a quem eu coordeno eles são formados em psicologia enfim ADM e uma série de outras formações fundamentais e eles trabalham na educação e vão aprendendo a dar aula a partir da empiria pelo erro e o acerto mas não leem assuntos e temas ligados à educação superior ou à educação que seja a filosofia e qual é o grande problema aí vocês devem estar se perguntando aonde isso conversa com a questão da docência em tempos de pandemia isso conversa com o fato de que quando você se percebe professor você passa a ser professor praticamente 24 horas por dia e como as pessoas se relacionam entre si se relacionam com o conceito com a realidade com o mundo o que de certa forma te alegra em uma outra perspectiva também te frustra em momentos como esse de pandemia em determinados momentos eu me pego um tanto quanto deprimido digamos assim não tem sido fácil não tem sido fácil para nenhum de nós acho eu porque a gente tem ficado em casa mais do que gostaria ou talvez não pelo motivo que gostaria né a gente não necessariamente está em casa pela opção obviamente obviamente que para aqueles de nós que está em casa com um salário garantido enfim que está trabalhando as coisas ficam menos ruins mas nós temos uma perspectiva ou uma tendência de individualizar os nossos problemas e entender que somos nós e ao mesmo tempo a gente quando aqui na minha casa por exemplo a gente pensou assim no início né vamos acompanhar todas as notícias aí depois não vamos mais acompanhar as notícias porque isso tem nos feito mal mas aí você percebe que assim qual é a minha função como professor qual a minha função como formador de opinião e aí a gente chega no perfil do professor de docência universitária que na minha opinião não é apenas o professor que é universitário são todos os professores eu sempre falo isso para os meus alunos e os alunos meus que estão aqui me ouvindo já até sabem o que eu vou falar o professor ele é antes de mais nada na minha concepção um intelectual público o professor é aquele que se coloca publicamente como responsável por um conhecimento acumulado historicamente pela humanidade isso sou eu que falo isso são outros autores que falam eu particularmente eu vi aqui que alguém me perguntou que livros eu sugiro e assim um dos livros e textos que eu sugiro que não é um livro especificamente especificamente voltado para a educação mas que é um livro de formação humana eu sou muito leitor de uma filósofa chamada Ana Arendt gosto muito da Ana Arendt e a Ana Arendt tem um texto que na minha opinião é um texto fundamental em educação que se chama crise na educação esse texto crise na educação é um livro que está dentro é um texto que está ele está dentro de um livro chamado entre o passado e o futuro e lá naquele livro naquele texto Ana Arendt diz uma coisa que eu acho importantíssima ela diz que a educação é o momento pelo momento em que a gente se a gente gosta do mundo o suficiente para ser responsável por ele de defender e proteger dos novos que chegam porque se não for protegido destrói o mundo uma certa medida porém proteger os novos do mundo que se não os fizermos também o mundo vai tolir deles a capacidade criativa então percebe que nessa perspectiva o professor é aquele ao meu entendimento que é responsável pela produção de conteúdo mas pela manutenção e perpetuação de um conteúdo historicamente produzido e isso só se dá quando a gente assume a realidade e assume a responsabilidade por esse conhecimento e também pelo mundo portanto ser professor é muito mais do que se colocar para falar dentro de uma sala de aula ou aqui nesse espaço que a gente está usando aqui que é um espaço mediado pela tecnologia mas que como com o como como com o cerne não tem a tecnologia com o cerne tem um conjunto de conhecimentos e aí quando a gente pensa assim quais são os desafios do professor em períodos de pandemia são os mesmos desafios do professor em momentos de incerteza em momentos de insegurança em momentos de talvez um estreitamento da lucidez porque são desafios diferentes O desafio de um professor de cursinho é entregar um resultado, por pior que essa história pareça, por pior ou por mais mercadológico que isso pareça. O desafio de um professor que trabalha numa comunidade carente é lidar com as dificuldades financeiras dos seus alunos, ou eventualmente, por exemplo, em determinados momentos ou lugares do país, com bala perdida, com violência, com uma série de outras coisas. O desafio de um professor que trabalha numa escola multisseiada, ou o desafio de um professor que trabalha numa escola com a ideia, a ideia não, com a realidade, felizmente, da inclusão, quando você tem dentro de sala de aula pessoas com deficiência, pessoas, enfim, portadores de necessidades especiais, que demandam desafios outros, que é o professor universitário que dá aula para 100 pessoas. Agora isso não tem acontecido muito por conta de questões econômicas e de uma mudança no cenário do ensino superior. Mas a minha primeira aula no ensino superior, eu dou aula no ensino superior há pouco tempo, comecei a dar aula no ensino superior em 2010, por aí, em 2012, no ensino superior de fato. Então, assim, tem coisa de 10 anos que eu sou professor universitário, e professor mesmo coisa de 14, 15 anos, até a Fabiana, quem sabe, um dia dando aula para vocês, pode contar, mas até 14, 15 anos atrás eu era caminhoneiro, na verdade. E aí a minha primeira aula no ensino superior foi uma turma de 100 pessoas, 110 pessoas, na verdade, uma turma de administração e eu formava em pedagogia. Quando eu cheguei na faculdade para dar aula, a sala era do final do corredor à esquerda, eu nunca vou esquecer disso, sala 110, no quinto andar. E aí, conforme eu ia chegando na sala de aula, eu ia escutando aquele burburinho, óbvio, 110 pessoas. A minha primeira aula na faculdade, eu nunca tinha dado aula na faculdade. E aí, quando eu cheguei ali, eu espiei, assim, pela porta e olhei para a sala e vi aquela multidão de gente, aos olhos de quem estava ali, com muito medo do que ia acontecer e do que ia fazer, 110 pessoas. Na verdade, não eram 110 pessoas, eram 110 mil pessoas, porque era aquilo que representava. Passei o dia inteiro nervoso. Eu tinha dado aula no ensino médio, com um pequeno período, e nesse dia, eu liguei para o professor, um amigo, Daniel Pansarelli, que hoje é pró-reitor aqui da Federal do ABC, um grande amigo, e enfim, eu tenho uma enorme gratidão por todos os meus professores. E liguei para o Fernando e disse para o Fernando, liguei para o Daniel e perguntei, Daniel, me diz, me dá uma dica, são 100 pessoas, como que eu faço para dar aula? Perguntei durante o dia isso. Estou muito nervoso. Aí ele disse assim, Eu tenho duas observações e dois conselhos para você. Falei, diga. Ele falou, faça, primeiro que você dá aula no ensino médio, e quem dá aula no ensino médio, em geral, dá aula em qualquer lugar. Segundo, faça com o coração, faça com vontade. E de lá para cá, eu passei a assumir que o maior desafio de um professor é tornar a sua aula e a sua noite feliz. Porque ninguém sai de casa com outro objetivo que não seja ser feliz. O objetivo da vida é ser feliz. É óbvio que o conceito de felicidade vai variar de uma pessoa e para a outra. Mas em linhas gerais, quando nós fizemos a diferença na vida de alguém, é como se a gente tivesse ganho de vida. Tem uma frase de Charlie Chaplin que eu gosto bastante. Charlie Chaplin diz assim, que um dia sem sorrir é um dia jogado fora. E eu acho que se a gente sai de casa e coloca um pouco o coração, a gente tem um ganho com isso. Por que eu estou contando toda essa história e por que eu estou fazendo todo esse trajeto? Para dizer o seguinte, o desafio maior do professor em tempos de pandemia é dar significado àquilo que ele faz. Por que? Porque quando eu dou aula presencialmente, pensando no âmbito do ensino superior, o que nós muitas vezes fazemos, especialmente na área de humanos, às vezes a gente dá um texto para o aluno e aí pede para que o aluno responda três, quatro perguntas. E, obviamente, ou eventualmente, nós falamos sobre o texto em sala de aula, ou por meio da nossa exposição, ou por meio de uma apresentação em PowerPoint, por meio de uma dinâmica. E aí, se a gente for pensar no modus operandi de uma sala de aula em ensino superior, é muito comum a gente dar aula, depois vai para o intervalo, volta de intervalo e tem atividade. Muitas vezes nem presença a gente faz, nem chamada a gente faz. Essa chamada acaba sendo pela atividade dos alunos, especialmente em salas muito numerosas. E acaba ficando uma coisa extremamente maçante e previsível. Mas é um maçante e previsível que eu não estou defendendo. Eu não estou defendendo. Eu apenas estou dizendo que ele funciona. E funciona em 90% das faculdades por aí. Você passa, você anda nas faculdades. Eu dou aula hoje numa faculdade muito grande. E não dou aula todos os dias. Mas todos os dias estou lá à noite por conta da coordenação. Então, é muito comum eu andar pela faculdade durante a noite. E é engraçado porque eu ando antes do intervalo, os professores estão falando. Na aula expositiva ou o que quer que seja. Aí você anda depois do intervalo, os alunos em geral, independentemente do curso, independentemente da escola, como se chama, estão em grupos respondendo algumas questões. Mas o aluno já vai para ali pensando isso. E ali existe uma interação. Então, existe uma troca entre alunos também. Existe um outro universo, que é o universo do colegismo entre os alunos e as outras coisas que acontecem. O nosso problema é quando nós transferimos esse tipo de prática para o virtual. Quando nós transferimos esse tipo de prática em momentos de pandemia. Em momentos em que o aluno está fragilizado. Que a gente não tem todo mundo com as mesmas condições de conexão. Porque nós estamos em home office. Nós não estamos em home school. Nós estamos em life home. Estamos vivendo em casa. Eu fui para casa. Os meus filhos foram para casa. E aqueles que têm eventualmente... Eu não gosto muito desse termo. Mas eu vou usar de uma maneira, entre aspas, respeitosa. Aqueles que têm uma empregada doméstica em casa. A empregada doméstica também foi para a casa dela. Então, quando, por exemplo, aqui em casa nós estamos todos em home office. Mas o horário de almoço não tem apenas uma hora de almoço. O horário de almoço, ele tem... Todo o tempo de preparar o almoço. Lavar a louça. Enfim, de uma série de outras coisas. Então, a gente tem uma série de outras situações nas quais, quando a gente pensa, o aluno participa ou não participa, o aluno acompanha ou não acompanha. O fato do aluno, por exemplo, eu dou aula na pedagogia de manhã. O fato dos meus alunos estarem na cidade todas as manhãs, das oito às meia-dia, não significa que eles vão estar conectados em tempo de pandemia, das oito às meia-dia. Então, nós, enquanto professores, em tempos de pandemia, a gente precisa entender que tem aulas que nós vamos dar de maneira síncrona. Tem aulas que nós vamos ter que fazer de uma maneira assíncrona. Na perspectiva de, aí sim, voltar aquilo que a gente faz na sala de aula, de dar um texto e alguma coisa significativa. Por outro lado, vai ter dias que a gente vai precisar conversar, olhar nos olhos dos alunos. Quem sabe até, de vez em quando, fazer uma reunião. Eu conheço uma professora que, uma vez a cada 15, 20 dias, desde que começou a pandemia, ela faz um encontro com os alunos em que todo mundo tem que abrir a câmera. No primeiro momento, todo mundo achou tanto quanto estranho. Mas aí, agora eles acostumaram, e aí, quando eles vão abrir as câmeras, os meninos se arrumam, reclamam o cabelo, fazem a barba, para não parecer o Tom Hanks do filme Náufrago, né, que não para de crescer a barba. As meninas colocam lá batom, brincam, enfim, se arrumam, arrumam tudo o cabelo, e aí, até ela ficar cheia de gente, a gente faz uma lábua. A gente tem aprendido que é possível criar conexões importantes, importantes, mesmo neste momento. Há pouco tempo atrás, uma pessoa muito especial para mim fez aniversário, e ela estava comentando sobre como foi o aniversário dela, na perspectiva em que, onde ela menos esperava, as amigas apareceram na tela, a família apareceu na tela, todo mundo apareceu na tela, e aquilo que parecia um aniversário, que, nossa, meu aniversário vai ser em tempo de afastamento, de isolamento, eu vou ficar sozinha, aquilo que apareceu desta forma, se tornou especial, porque, de uma certa perspectiva, ela se sentiu mais amada e mais querida. O que me deixou muito feliz. Mas, você percebe, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que eu estou querendo dizer, não, o que eu estou afirmando é que os desafios em tempo de pandemia, eles não são diferentes dos desafios em outros momentos. E qual é o grande desafio para um professor? Criar conexão com seus alunos, falar com seus alunos na mesma página, ser uma pessoa como os nossos alunos. Isso que eu estou falando parece redundante, porque o professor não é melhor que ninguém. Sim, isso é óbvio que não é melhor que ninguém. Mas o conhecimento, e numa sociedade mediada, historicamente, pela valorização dos conteúdos, dos conceitos e da cultura, no qual o nível cultural, lamentavelmente, diferencia, inclusive, estratos sociais, e que nós dizemos que existem culturas mais importantes e menos importantes, culturas mais refinadas e menos refinadas, em uma sociedade marcada por isso, muitas vezes a gente vai dar uma palestra, a gente vai fazer uma apresentação, e as pessoas ficam um tempo confrontou, mas o cara é doutor, o cara é isso, o cara é aquilo. Então, primeiro a gente coloca o doutorado, depois a gente coloca o mestrado, depois a gente coloca o nome da pessoa. E, quando a gente vai colocando isso, a gente vai meio que rotulando e criando alguns estratos. Talvez por isso, quando nós vamos em alguns médicos e alguns cientistas, e advogados principalmente, na parede estão os diplomas. e talvez por isso a discussão entre se um professor é doutor e um advogado também é doutor. Há quem diga que advogado é doutor e quem diga que advogado não é doutor. O que eu considero uma discussão absolutamente sem sentido. Porque o conhecimento, ele só tem valor quando ele é possível ser compartilhado. E o conhecimento que eu adquivo ao longo da minha vida, ele só tem sentido e significado quando ele faz sentido e significado na vida dos outros. Então, em tempos de pandemia, eu penso que palavras como acolhimento, compreensão, respeito às limitações dos outros, técnicos ou não, são fundamentais. Porque quando, por exemplo, a gente faz uma live, como nós estamos fazendo agora, a gente está aqui conversando e vocês estão me vendo, e o máximo que vocês estão vendo é a parede da minha casa, mas eu tenho dois gatos que são o Tobias e a Agnes. Eu nunca tive gato na vida, agora tenho dois, esse casalzinho, dois irmãos, me apaixonei por eles, principalmente pela Agnes. E é engraçado, porque eles não me largam, não nos largam. Mas aí tive que falar para a família, segura os gatos aí, eu não deixo os gatos, fechar a porta, porque eles passam aqui e passam pelo computador e passam por tudo isso daqui. E aí eu fiquei de uma posição que os outros estão passando por ali e ninguém está vendo. O que eu quero dizer com isso é que em tempos de pandemia, em tempos de virtualização do ensino, o público e o privado se misturou. E nós, professores, precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisamos entender isso com muito respeito. Daqui a poucos dias, dia 5 ou 6, mais propriamente, eu faço aniversário, faço 50 anos. Então, sou um cara já bem antiguinho. Isso é um cara que vem de uma geração e de um tempo em que nós não abríamos as geladeiras na casa dos outros. E tem uma dificuldade enorme de não chamar as pessoas de senhor. Talvez por isso, hoje, certas intimidades e certas afinidades que são muito normais e muito comuns para as pessoas bem mais jovens do que eu, às vezes, para mim, não soem tão naturalmente. De vez em quando, a gente tem algumas desatrências, alguns choques de geração, porque eu acho não normal, ou invasivo, certas ações que certas gerações não acham. E o que não está nem certo nem errado. Cada situação é uma situação. Mas eu quero dizer com isso que nessa nova situação, por exemplo, do aniversário, enfim, de todas essas questões, a gente está num momento, nós, professores, de entender que, assim, o quanto do aluno é possível aparecer ou é possível de eu compreender e é possível de eu trabalhar. Então, eu entendo que nós, professores, precisamos entender o seguinte, a nossa função é a função de intelectual público, a função de alguém que compartilha conhecimento, a função de alguém que tem a possibilidade de conhecer mais sobre um determinado assunto do que os alunos, mas especialmente de tornar esse conhecimento comum, de tornar esse conhecimento simples, de entender que o conhecimento não nos torna melhores do que outras pessoas. O conhecimento que eu adquiro me torna melhor do que mim, do que eu, desde agora. o conhecimento que eu adquiro me torna melhor do que eu mesmo antes de ter. É para isso que a gente aprende, é para isso que a gente vai a um museu, que a gente ouve uma música diferente, que a gente aprende um idioma diferente, que a gente conversa com uma outra pessoa para que nós possamos nos tornar melhores do que nós mesmos. E o professor precisa cuidar disso com uma atenção muito grande. o professor precisa cuidar disso com uma atenção muito especial. Quando o professor entende a função dele e a função de um professor é de ser um eterno aprendiz, ele entende que em tempos de pandemia ele vai ter que aprender outros movimentos. Talvez o movimento da tecnologia, talvez o movimento de outros recursos. Eu não sei se ainda está na sala aqui com a gente, mas eu tenho uma aluna lá na pedagogia, a Evelyn, que ela é representante de sala. E a Evelyn tem me ajudado quase todas as semanas, desde que nós começamos esse isolamento, no sentido de organizar a sala, no sentido de preparar as questões virtuais e aí ela me convida tal qual a Fabiana fez. Então, olha só, a gente aprende junto com os alunos, eu acho que este é o momento, o momento da gente validar conhecimentos outros, conhecimentos importantes também. Tem uma questão que eu penso que nesse momento de pandemia tem nos incomodado bastante, que é a questão da perda de conteúdo, da perda de tempo. Os alunos, especialmente do presencial, falam muito sobre isso. Nós, professores, precisamos entender esse cenário. Os alunos têm me chamado e perguntado para mim se eu professor, eu estou perdendo o conteúdo. Professor, você não acha que a gente está perdendo o ano? E é engraçado essa questão de perdas e ganhos. A gente não consegue ganhar tudo o que queria, a gente não consegue estar em todos os lugares que gostaríamos, a gente não consegue estar sempre com as pessoas que nós desejamos estar, desejaríamos estar o tempo todo. Bom seria se isso fosse assim. Entretanto, a gente precisa aprender que outras formas de aprendizado e de conhecimento são fundamentais. É muito comum as pessoas dizerem assim, o brasileiro não é um povo unido porque não passou por uma guerra. O brasileiro não é um povo coeso porque não passou por uma grande tragédia. A gente teve algumas tragédias específicas em lugares específicos, como, por exemplo, Brumadinho, mas que são lugares específicos e é uma tragédia não natural, é uma tragédia, enfim, um crime, digamos assim, ambiental. Mas é um outro cenário porque é numa região muito específica. E, quando as pessoas falam isso, algumas pessoas parecem falar até com um certo saudosismo, com um certo saudosismo no sentido de que, olha, pena que nós não vivemos isso, isso não nos constituiu um povo melhor. nós que estamos aqui não poderemos falar no futuro que não vivemos uma situação que abalou a humanidade e o país como um povo e que fez com que, de certa forma, se nós vamos nos transformar ou não, o futuro vai dizer. Mas que fez com que, de certa forma, nós precisássemos ter um único movimento ou um único pensamento, de certa forma, e é o que tem acontecido agora com a questão da pandemia. Então, por exemplo, nós estamos aqui numa sexta-feira à noite para falar uma linguagem mais coloquial, a gente podia estar roubando, mas nós estamos fazendo live aqui, nós estamos fazendo e vocês aí participando comigo. A gente está aprendendo isso agora, aprendendo a trabalhar nesse cenário virtual e é um cenário que não volta atrás. Einstein tem que fala mais ou menos isso, que o cérebro, uma vez dilatado, não volta ao lugar comum. Não sei se é exatamente essa a frase, mas basicamente a ideia é essa, que uma vez adquirido um conhecimento, a gente não volta ao lugar comum, e isso é fato. Então, nós não voltaremos a dar aula como voltávamos no passado. Não voltaremos. Por quê? Porque conhecemos ferramentas diferentes, porque aprendemos coisas novas, porque entendemos que é possível eventualmente resolver problemas pelo Skype, pelo Zoom, pelo Colaborete, enfim, pelo Rampout, por N outras ferramentas. A gente começou a perceber, por exemplo, que é possível estar próximo de uma quantidade maior de pessoas e necessariamente com isso perder afinidade ou perder intensidade desde que nós saibamos o que toca de fato as pessoas. Porque quando alguém produz um comercial de televisão me faz chorar, tem muitos comerciais de televisão que me fazem chorar, eu sou muito chorão, ultimamente ando chorando muito, muito, mesmo chorei vendo uma foto, uma lembrança, me fez chorar. Então, assim, não é necessariamente a presença física que faz com que a educação funcione. O que faz com que a educação funcione é o significado que nós somos capazes de dar aos conteúdos aos quais trabalhamos. E isso funciona desde sempre, porque quando nós aprendemos, por exemplo, nos emocionamos com literatura, ou quando nós nos comprecemos, por exemplo, com o Vargabundo no filme do Charlie Chaplin, a gente não está ali presencialmente, a gente está mediado pela tecnologia. O cinema é uma mediação tecnológica que nos faz transcender, nos faz conhecer outros cenários. Então, quando voltarmos a educação, quando voltarmos, quando a educação voltar a ser os modos em que éramos, em que era antes e vai demorar isso, muitos dos aprendizados, dos conceitos e dos recursos tecnológicos que nós implementamos para a educação agora vão ficar, a questão é, serão para todos, aí a gente entra na discussão sociológica importante, mas talvez não seja o fórum aqui, serão de qualidade e é semelhante todos, também a mesma coisa, mas a gente precisa pensar nessa perspectiva, na perspectiva de uma mudança e de uma perspectiva de pesquisa. e caminhando agora para ouvir um pouco de vocês e vou pedir para a Fabi fazer um condensado de tudo o que vocês estão falando, o que eu tenho percebido e agora falo como coordenador docente, como coordenador, é que muitos professores têm mostrado neste período aquilo que, na verdade, já ou eram, mas que o momento não fazia com que trouxessem à tona, que era uma certa incompreensão com as dificuldades dos alunos e uma certa dificuldade de lidar com a diversidade. O momento, hoje, exige dos professores outros movimentos, outras reflexões, outras compreensões. Por que isso? Porque quem é compreensivo, quem é acolhedor e quem entende a diversidade, entende ela em qualquer cenário, em qualquer condição e cria argumentos e cria mecanismos. Então, o momento, hoje, está mostrando para nós, coordenadores, e agora estou falando como quem contata o professor, a maleabilidade, a flexibilidade de um professor. E é importante que sejamos flexíveis e tenhamos capacidade de entender que o cenário muda, mesmo que a gente não perceba. E aí, eu vou contar uma história que eu sempre conto dando palestra, mas vocês, acho que é boa parte aqui, nunca me ouviu, então vai ter que ouvir. Quem já ouviu, vai ter que ouvir de novo, não posso dizer nada. Eu tenho um filho de João Pedro, que tem 18, 19 anos. E o João Pedro, ele dirige o meu carro, não sei o que, mas ele dirige. O João Pedro, mais ou menos, há uns 5, 6 anos, a gente estava andando de carro e ele estava no banco de trás e ele disse assim para mim, pai, é incrível como você conhece caminhos, você é muito bom, você conhece caminho para caramba. Aí, eu me achei, falei, pô, eu sou o cara, eu sou muito bom, porque, enfim, meu filho falou que eu era muito bom porque eu conhecia muitos caminhos. Essa história tem 5 a 6 anos. Hoje, João Pedro dirige e conhecer caminho para ele é um conhecimento absolutamente desnecessário, porque ele usou esse. Aquilo que, há 5 anos, fazia do pai dele, uma pessoa muito boa, especial, porque tinha muito conhecimento, em 5 anos se tornou desnecessário. Portanto, o que a gente vê, por exemplo, quando a gente perde amizade com alguém com política. Nós falamos assim, você vai perder amizade, você vai brigar por política. Não, eu não brigo por política. A política é o mecanismo pelo qual você traz à toa naquilo que você tem enquanto convicção e enquanto pessoa. Então, eu estou brigando com você pelo que você é. A política é o meio pelo qual você mostrou. Poderia ser o futebol, poderia ser por uma, enfim, por qualquer coisa. Então, eu não perco amizade com ninguém por política. eu perco pelo que você é. Portanto, a pandemia, ela só é de fato um desafio para o professor que já no presencial era intransigente. Já no presencial não era compreensível que o aluno que tem que chegar mais cedo, que pode chegar, que pode sair mais tarde, tem uma produção diferente. O professor que era intransigente, a pandemia traz à tona porque é um outro cenário. Então, os desafios da pandemia não são desafios diferentes na história da humanidade. a educação passa por mudança, o mundo passa por mudança. Talvez agora mais acelerado. O nosso negócio é ter calma, devagar se vai ao longe. E como eu disse no início, e agora abrindo para ouvir um pouco de vocês, eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê e com o que a gente sente. E como eu disse no início, o pequeno príncipe, quando ele diz assim, né, que o essencial é invisível aos olhos. O essencial na educação não é o que a gente vê. O que a gente está vendo é a pandemia. O essencial na educação é significado. Se você consegue dar significado àquilo que você fala, tanto faz. De um jeito ou de outro, vai conseguir. Maravilha, professor Luper, Bom, é sempre bom ouvi-lo. A gente aprende muito com você, mas a gente já tinha combinado aqui um horário, enfim, até pelos nossos compromissos, né, então acho que agora é a hora de abrir para o diálogo. As manifestações aqui no chat é de concordância com o que você diz, né, as pessoas têm colocado aqui que partilham daquilo que você apresenta. Agradece as indicações aí de leituras, tá? Eu vou colocar algumas questões, não tem muitas perguntas, mas afirmações, tá? A Laura fala assim para nós, né, e é algo que você já discutiu aqui. Como podemos pensar os caminhos da docência que começam a se apresentar a partir da pandemia? Então, é no sentido de pensar essa docência em movimento, né, então ela que busca essa formação, isso que você já trazia para a gente. O professor Marcelo coloca para a gente a seguinte questão. A minha ressalta crises que sempre existiram. No contínuo da existência, somos lançados a interferes do contemporâneo. O jogo de luz e trevas, a educação significa saborear isso. Então, inspirados aí na filosofia, como que nós estamos fazendo a leitura. Posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Um comentário rápido sobre essa fala do professor Marcelo, né? Isso. Um comentário rápido sobre essa fala do professor Marcelo. Eu acho, Marcelo, que assim, uma característica nossa, é resposta sempre para tudo. É difícil andar nas trevas. É difícil andar sem certeza. E, em educação, especialmente, as coisas têm um time diferente do nosso time de ansiedade. Eu, por exemplo, que sou um poço de ansiedade, é difícil, porque a gente quer respostas. E certas coisas precisam se tornar passado para ser melhor compreendidas. E eu penso que a educação é a mesma coisa. Esse contemporâneo que ele está dizendo, que é um dia de incerteza, eu acho que o nosso processo, o nosso papel como educador é canja de galinha, é calma, paciência. Nem todos estarão na mesma página. Eu me preocupo muito com a educação quando eu comparo a educação. E aí, a minha história é de caminhoneira, né? Eu gosto muito de caminhão. E aí, quando eu ando na rua, eu vejo os caminhões, eu fico paquerando os caminhões, aqueles mais bonitos. Mas quando você desce aqui, embora nós estejamos falando para pessoas do Brasil todo, mas quando a gente desce aqui a estrada de Santos, a gente vê umas carretas, que a parte da frente da carreta, que a gente chama de cavalo, é muito bonita, cheia de tecnologia, toda computadorizada. E a parte de trás, lá do container e tudo mais, a última lanterna está presa com o arame, com o pito solante, o papel e isso. Então, a gente tem que tomar um cuidado para a gente não acelerar demais a carreta e esquecer a parte de trás, acelerar demais o cavalo, perdão, e esquecer a parte de trás da carreta. Então, eu acho que nesse momento de treva que o professor Marcelo traz, é o momento da gente, assim, ter calma. Tem uma frase do Érico Veríssimo que diz assim, ele fala qual o papel do escritor? Porque o papel do escritor é jogar a luz e acender a lanterna em tempos fúnebres, em tempos de escuridão, em tempos terríveis. Que se a lanterna falhar, que acendamos velas. E que se a vela falhar, que risquemos fósforos repetidamente, como sinal da nossa não resistência. Acho que o papel do professor é um papel de resistência. E quando eu falo resistência, é uma resistência política. mas uma resistência conta um tempo que às vezes parece querer se acelerar e que o nosso papel fala, calma, não é nessa velocidade. Bom, desculpa, te interrompi, Fabrício. Não, excelente, vários elogios aqui. Outra questão que ela tem sido colocada aqui no chat e recorrente é a questão das modalidades, né? A gente pensa aí a educação superior, a gente começa a fazer algumas divisões que a gente já, eu discuto em outros cenários também, essa questão, né? O problema não está na modalidade e sim nas questões que antecedem a modalidade, né? E aí as colegas têm colocado aqui, como é que você vê, qual é a sua leitura desse preconceito ainda existente com a modalidade da educação à distância? Como que você observa, qual é a sua leitura desse cenário, né? Agora que nós estamos todos trabalhando aí mediados pelas tecnologias, tá? Tem uma grande diferença entre educação à distância, ensino remoto, ensino mediado pelas tecnologias, né? E tudo é colocado no mesmo pacote e aí nós acabamos reforçando um certo preconceito, é claro, né? Que infelizmente a modalidade tem sido absorvida só pela dimensão econômica, né? Mas nós precisamos também filtrar, né? Quais as possibilidades e potencialidades da modalidade? Então, queríamos que você falasse um pouquinho, Luperso, sobre isso. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, a gente usa a ideia de preconceito. Na verdade, a gente não tem preconceito, a gente tem pós-conceito. A gente fala preconceito, mas não é preconceito. Primeiro a gente conhece uma coisa, pra depois que a gente conhece, a gente falar que ela não presta, ou que ela é ruim, ou que nós não gostamos dela. a gente não tem preconceito de um conceito que a gente não conhece. Então, assim, existe um pós-conceito que, se você não tem o professor, não tem a mediação, não tem o diálogo, então, com isso, você não tem qualidade. Não é verdade. Então, vamos partir. Primeiro da premissa que existe, coisa boa em todos os lugares e coisa ruim em todos os lugares. Tem educação à distância muito boa e educação à distância muito ruim. Tem educação presencial muito boa e tem educação presencial que não se presta ao nome de educação. Então, assim, essa é a primeira premissa. A qualidade não necessariamente está no formato. Acho eu que o formato, os formatos, demandam especificidades diferentes e habilidades diferentes. É óbvio, óbvio, não gosto da palavra óbvio, mas, assim, é possível, é possível dizer que o aluno que faz um curso à distância, ele precisa ter uma disciplina e um autocontrole maior do que o aluno do presencial por conta da questão da autonomia. Eu acho que determinadas rupturas, determinadas coisas acontecem, aceleram certas práticas e, por exemplo, esse momento de pandemia, ele tem sido um momento, penso eu, que benéfico quer para o presencial, quer para a educação à distância, porque mostra que a educação à distância pode ter mais personalização e mais customização e mostra que a educação presencial não é tão essencial e intencionável como a gente pensava. Então, eu entendo que existem qualidades nos dois formatos. Agora, é óbvio que falar que é a mesma coisa, não, não é, porque falar que é a mesma coisa é tirar as qualidades e os benefícios de cada situação. É óbvio que na educação presencial eu tenho uma possibilidade, por exemplo, de network, de conhecer pessoas, de conversar com corredores que não necessariamente eu vou ter no modelo anterior do EAD. mas o EAD possibilita, por exemplo, uma habilidade de leitura, de pesquisa e de autoconhecimento que não necessariamente é incentivado lá no presencial. Então, percebe que a gente, eu entendo que essa discussão é mais ou menos quando de domingo de manhã na falta de assunto o esporte espetacular compara, por exemplo, o Pelé com o Neymar. Sabe, são tempos diferentes, ou dizer qual é o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Eu não sei se com toda a tecnologia de hoje o Ayrton Senna seria o que foi. Eu não sei se com a tecnologia da época do Ayrton Senna o Lewis Hamilton seria naquela época o que ele é hoje. Porque são momentos diferentes e contextos diferentes. Então, eu acho que a educação à distância não é pior nem melhor do que a educação presencial. Ela tem características diferentes, especificidades diferentes e momentos diferentes. É pouco provável que alguém na minha idade com 50 anos vai ter perdoem a palavra um pouco forte aqui, saco e culhão para frequentar uma aula de ensino superior presencial que a maior parte tem 19 anos. Não sei se eu vou dar conta disso. Não sei se eu vou conseguir acompanhar essa aula não no sentido conceitual e cognitivo mas no sentido de turma no sentido de grupo talvez eu esteja num momento que eu precise de um outro modelo e aí se a gente pensar hoje cada vez mais na flexibilização de horário no qual a vida profissional invadiu a vida particular e a vida particular invadiu a vida profissional esse ensino que me possibilita o híbrido é o novo eu não gosto da expressão novo normal porque quando a gente fala normal parece que aquilo que não está é errado mas tem-se usado essa expressão novo normal enfim eu acho que o híbrido é o que vai acontecer buscar o presencial no EAD e buscar o EAD no presencial nem 8 nem 80 agora é óbvio que o EAD marcou sua posição e o presencial marcou para a gente terminar Fabi eu queria relatar uma situação que eu tenho passado lá na faculdade a gente tem feito um estudo da matriz curricular do curso que eu coordeno e a gente tem buscado uma congruência entre o EAD e o presencial de forma a ser o mesmo curso o que que eu como coordenador do presencial fiz dei um passo atrás e a coordenadora do EAD deu um norte muito maior para o formato do curso por quê? porque ele vem apostilado ele vem com as videoaulas gravadas vem com uma série de coisas e aí eu conversando com os meus professores da minha equipe disse a eles o nosso papel do presencial é invernizar nossas aulas para acompanhar um pouco do EAD e não ele nos acompanhar no sentido de dar congruência então hoje o nosso curso presencial ele é exatamente igual o curso EAD e eu penso que isso é o que acontece nas grandes universidades e é o que vai acontecer porque assim o MEC também espera assim o mercado espera e assim as coisas vão acontecer agora serão pessoas melhor ou pior formadas eu não sei o que eu posso dizer é o seguinte hoje a gente tem uma sociedade pós ou preconceituosa hoje a gente tem uma sociedade que uma mulher sofre violência cada cinco minutos que os negros ganham menos que a concentração de renda é absurda e uma violência imensa essa sociedade não foi formada à distância essa sociedade foi formada presencialmente estar presencialmente em um lugar não nos tornou ser humanos melhores e a educação não tem outra função que não nos tornar ser humanos melhores se a gente vai conseguir isso na modalidade EAD somos todos EAD excelente excelente professor Lupercio muito bom e para encerrar agradecer eu queria trazer as contribuições do Agamben quando vai falar do contemporâneo ele coloca numa perspectiva não de fragmentação mas uma perspectiva de dialética e quando você traz a gente precisa superar a ideia ou este ou aquele mas pensar a perspectiva do híbrido do movimento e do tecido junto então eu acho que professor a gente precisa colocar o complemento do universitário para a gente entender suas especificidades mas não deixa de ser um profissional da educação educação ela é maior do que a modalidade então também ela se faz nesse tecido entre os dois as duas modalidades então eu agradeço muito até porque como diz o Paulo Freire a gente se move como professor como se move como gente primeiro gente para depois ser professor sim e tomando aqui o que o Marcelo colocava de luz e trevas eu acho que nós estamos mais num momento de buscar as trevas para possibilitar as construções do que a luz as trevas a gente possibilita essa construção e que possamos então pensar esse momento de pandemia como um momento de trevas para a gente desconstruir esses pós-conceitos e reconstruir um diálogo próximo entre as modalidades a questão da profissão e ter ser esse coletivo profissional que a gente precisa na educação muito obrigado professor Lupercio mais uma vez por ter acolhido nós sabemos das suas demandas mas que prontamente aceitam o nosso desafio tá bom sinta-se sempre convidado a nossa instituição eu agradeço e tive o privilégio de trabalhar com Lupercio e ele é tudo isso e mais um pouco enquanto profissional e pessoa também então tudo que ele diz aqui são realidades aqui compartilhadas agradecer a todos que estão aqui presentes graduação pós-graduação estrito senso professores alunos colegas o professor citou a federal da BC nós temos aqui a Jennifer também que é da federal da BC então nós temos várias universidades aí em diálogo um grande abraço a todos especial professor Lupercio e até mais obrigado um abraço a todos e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.